Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim gente, no vídeo de hoje tem esse bolo napolitano, uma delícia gente, vale muito a pena estar fazendo esse bolo, fica muito gostoso mesmo. Se você já for novo por aqui, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixe o seu gostei e vem conferir essa receitinha comigo até o final. Então aqui meus amores, para a gente fazer esse bolo napolitano, vai precisar de 4 ovos, 1 xícara de açúcar, 3 colheres de manteiga, agora eu vou mexer bem esses ingredientes, agora eu vou acrescentar 300 ml de leite morno. Vou pôr também 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Agora eu vou colocar 1 colher de fermento em pó para bolo. Peguei aqui uma assadeira como essa daqui de pudim, passei manteiga, polvilhei farinha de trigo e agora eu vou despejar um pouquinho dessa massa aqui, para a gente fazer aí a divisão do bolo napolitano. Se quiser dividir em outras vasilhas também pode, tá? Então eu vou colocar aqui ó, um bom tanto e vou reservar. Aqui nessa vasilha meus amores, eu vou colocar mais um pouquinho, vou dividir o resto dessa massa, né? Nessa daqui eu vou pôr o chocolate em pó, meia xícara para ficar bem escuro. E nessa daqui eu vou colocar o morango, meia xícara também. E agora eu vou mexer bem. E aqui a de chocolate. E agora, gente, é só colocar uma por cima da outra. Peguei aqui a massa que estava reservada, vou colocar a de morango. Olha só. E agora, pessoal, a de chocolate. Esse bolo é a alegria da garotada. E agora, pessoal, eu vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus. E assim que estiver assado, eu volto para mostrar para vocês. Meus amores, então por aqui o bolo já ficou pronto. Agora eu vou desenformar ele. E agora, meus amores, eu vou jogar uma calda por cima. A calda todo mundo sabe fazer, né? E a calda também, se vocês preferirem, tá? A calda é mesmo só para dar um tchan a mais. E agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem de pertinho como ficou. Então, olha só, gente. Que delícia que ficou esse bolo. Muito gostoso. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe aquele like. Compartilhem com a família. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito. Me seguem no Instagram, que lá vocês vão estar acompanhando o meu dia a dia em tempo real. Um grande beijo. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.